A ONÇA PULOGA É EU A ONÇA PULOGA É EU Quando o dia se eu me pule e pulear Me dá meu nome do meio ae A ONÇA PULOGA É EU A ONÇA PULOGA É EU Quando o dia se eu me pule e pulear Porque apesar de sermos departamentos quase colados A gente não tem muita interação entre a música e o teatro E aqui é a oportunidade que a gente tem de exercer o musical making Para o que a gente aprende na cênica E o que eles aprendem na música E interpretando, e música cênica E até a licenciatura também Que ensinou bastante a gente Eu acho que essa é a principal Principal, o diamante assim Além de ter a rua Eu acho que essa diversidade entre a música e o teatro Que são tão juntos Mas que às vezes a gente acaba Separando um do outro Paisagens sonoras Ritmos e melodias Universos que surgem em nossas vidas Através dos sons da terra Dos sons do povo Dos sons da rua Músicas que contam histórias de nossos antepassados Sons que são nossas memórias Músicas que contam histórias de nossos antepassados 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 Músicas que contam histórias de nossos antepassados